Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada De uns dias pra cá, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certo os planos sem me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra eu reclamar Outro patamar, só pra confirmar Que hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no vale, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando, pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só beber famosa Pra sentar pra tropa, aí tá gostosinho Vendo ela jogando, pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Voltei de gostosa, só beber famosa Yeah Tão de bala na leste, tão com um pouco O GM pra poder encostar, sacada sem topete Todas quebra de giro, não vai roletar Acompanha na net, caso queira bem perto de noite ficar Menor se tá no flash, as gatona quer tudo se aproximar Tão de leste, se tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Falo do alto nem tá aqui, nada no topo e canto sorrir Final dia eu não vou te divertir Quanto que vivo mandando pra sim Vida tá boa, então deixa assim, sete, 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 até me confundir Vô lá, onde o vento se esconde? Será que eu tô onde? Quem não é vivo, não é lembrado Por isso sempre ela lembra de mim Quando eu passo com os cavalos Ela me vê e quer voltar pra mim Só que hoje não é bem assim Tô melhor desse jeito sozinho Tô vivendo um barco-prima da noite Deixa vir, deixa vir Não quer festa de playboy, só baile de bandido Não quer mais CLT, só gosta do que é proibido Sai de casa, deu fuga na mãe, não vai dar perdido Tá com os amiguinhos, inimiga do fim Perdeu a noção do perigo Atirei, atirei em todas revelas Que nós imbicou, imbicou em todas favelas É que eu conquistei a nove, vou tá lá no final do ano Se eu não vou namorar, só assim é bem melhor Eu ligando pra mim e os DMs, é uma louqueira de oração Joga lancha na água, cachorro, piranha Só vem siliconado, ilha bela, Fernando de Noronha Sustenta e ronca, calma na desbica GM manda, ela vem com as amiga Tá acabando o ano, quem roncou, roncou Quem contou, contou, várias nem queria, tô forte Perguntar onde eu tô, seu tofete Ou saco do roubo, não desfio, nem sabe o que passou E o foco dos menores é ver bunda bater na água Dourado, olha azul, bico verde que ela chacoalha Fala seu desejo que os menores te põem na chapa Não de várias fitas, vou na minha brisa Sou melhor sozinho vivendo na ocaria Não de várias fitas, vou na minha brisa Sou melhor sozinho vivendo na ocaria De 3GMA, de 3GMA Melhor sozinho vivendo na ocaria Tá acabando a queda pra nós, porque nós é vilão Vai ligar pra mim, vai querer um contato Vai atrás, não morra Tá pra ver se me tromba no giro Tá cordona que eu postei na net, hoje ela vai me ver, tá sorrindo É um DJ GM, mais duas com a encostada Tô na beira da praia De quadrado já cola pra me esgatar Sacar com a PM, que tão querendo me levar Legal que tá foda, mas vai ter que me aturar Já falei que é nóis, depois nóis de novo Quantas vezes quebrei cabeça, depende dos outros Agora eu tô de mão, tô prosperando o novo Bloqueio de gome, dinamone, de corda de ouro Pra que bola, quer dar pra nós, porque nós é vilão Vai ligar pra mim, vai querer um contato Vai atrás, não morra Só pra ver se me tromba no giro Tá cordona que eu postei na net, hoje ela vai me ver, tá sorrindo E hoje, você é compromisso Lutar pra tá onde nóis chegou Nóis foi mó merecedor Comemora a vitória sem medo Pra ela sou muito mais que desejo Fala pra puta quanto é seu preço Nóis vai te bancar Senta forte, bebê, faz seu nome Balabares em cima da peça Sem muita assuntos, eu não quero conversa Cê quer ir pra casa, eu mando te buscar De jato particular Coisa mais pra frente, moça Vim chicar dentro da bolsa Pra gastar na vida mansa Nóis segue na liderança Um lance, as bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Dia a dia, é noite que tá na rua Já não te via e agora foi tarde Nóis segue na liderança Um lance, as bebê balança Na frente do kit banca Pra conta falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os drac Poucas ideias, não é que tá no baile Sete do GM, só celebridade Bate com ouro no combina A princesa também é de favela Ela sabe da minha correria 100% defendo a bandeira Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk e o boladinho Abandonou a Glock Essa rola é de nove O que vale a hora é lealdade Então pega a revolta Tô no set do GM Eu brotei no baile Ela de batom rosa É a mulher do chefe Então deixa passar No complexo vai rasgo aqui O padre nos ama A noite tá tão linda Vou chamar ela pra dançar Dança garota Tu é bebe menina Pega, vão vir de novo Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk e o boladinho Abandonou a Glock Essa rola é de nove O que vale a hora é lealdade Então pega a revolta Tô no set do GM Ela tá se exibindo em cima do jet Joga o cabelo Mostra o rapão Posta na net Mansão dos boy Viroqueja e dos cria Uma chama na outra de vadia Tá sorridente porque reconhece Nós se diverte na vida vazia Acendo o ice e a gata Não fuma, prepare um lança Deixa pra amiga que fuma e vá fora Enquanto elas dançam Faz pouco tempo que eu tô jogado E não usa aliança Somando os pontos Nós tá isolado na liderança Sete Sete pá da sorte Nós soma com a fé e vai no corre Obteu os malote Sete Sete pá da sorte Nós sai da favela e saca as lanchas No litoral monte Já notou que nós não vale nada Por isso ela quer ficar comigo Tô do trajado Não jet na água Ouro maciçado pro riquinho Ainda bem que eu voltei Agora é pra ficar Cheio de ódio da minha rei Cheio de gostosa no mar Se o ciúmes atacou A mensagem não vem mandar Com saudade do prazer Com a outra pra sentar E segue o baile Fica tranquila Hoje não é você É sua amiga O GM basta Elas cobiçam Já tá sabendo Quem patrocinar Que diz ilusão Ela não tem perdão Cê tá com vontade Maior rapidão Que te de verão Que nós fez pa' ela Troca esse bundão Né se se revela Troca esse bundão Né se se revela Troca esse bundão Né se se revela Que te de verão Que nós fez pa' ela Troca esse bundão Né se se revela Tchau